Para estimular o seu uso e desenvolver a cadeia produtiva, a farinha de arroz foi incluída na cesta básica de alimentos no Rio Grande do Sul. Na Casa Integração Agropecuária, no Parque Assis Brasil, em Esteio, o governador José Ivo Sartori sancionou a legislação de autoria do deputado Gabriel Souza. Vai gerar mais agroindústrias que vão produzir a farinha de arroz. A farinha de arroz vai entrar no mercado gaúcho com mais quantidade e qualidade, o que vai representar um atendimento ao mercado consumidor, aquecendo a economia. O texto determina a redução do ICMS da farinha de arroz de 12% para 7% alíquota empregada para os produtos da cesta básica. A equiparação tributária também facilita o acesso ao produto de pessoas com intolerância ao glúten. O acesso a alimentos sem glúten na cesta básica do Estado, ele pode ser uma pequena iniciativa, muito simples, muito singela, mas eu tenho certeza que isso também vai ajudar a aumentar o potencial econômico de uma das produções que nós temos entre nós, que é do arroz. Legenda Adriana Zanotto